Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho certeza de que vocês já ouviram falar de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, correto? E você sabe o que isso significa? Provavelmente vocês devem achar que tem relação com o meio ambiente. Está certo, mas não é só isso. Veja a seguir alguns conceitos de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável acontece quando o desenvolvimento social e econômico ocorre dentro de limites de resiliência ambiental, ou seja, quando a natureza é capaz de absorver os impactos do sistema de produção e consumo. Na prática, significa que o desenvolvimento sustentável ocorre quando a natureza é capaz de absorver tudo o que nós descartamos. Isso acontece? O desenvolvimento sustentável também ocorre quando o desenvolvimento social e econômico não compromete a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades, ou seja, garantir que as próximas gerações tenham acesso aos mesmos recursos, renováveis e não renováveis, que dispomos hoje. Isso acontece? O desenvolvimento sustentável existe quando o desenvolvimento social e econômico ocorre dentro do princípio de distribuição econômico e econômico de recursos, onde todos têm o mesmo acesso a eles. Ou seja, hoje, todas as pessoas deveriam ter o mesmo acesso a todos os recursos. Isso acontece? Vocês perceberam como nós ainda estamos muito distantes do desenvolvimento sustentável? E será que essa ideia de desenvolvimento que pode ser associada a crescimento pode ser sustentável? Muitos pesquisadores acreditam que sim, o desenvolvimento pode ser sustentável desde que haja um equilíbrio entre as dimensões da sustentabilidade. Então, veja... A sustentabilidade é entendida como o equilíbrio entre as dimensões ambiental, social e econômica. A dimensão ambiental trata das ações para não exceder os limites de resiliência da biosfera-geosfera, isto é, sua habilidade de absorver perturbações antrópicas sem provocar um fenômeno de irreversível degradação. As perturbações antrópicas são aquelas exercidas pelo ser humano. Por exemplo, o aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média do planeta, provocado pelo excesso de emissões de gases que se acumulam na atmosfera, intensificando o efeito estufa. A maioria dos estudos indica que esse fenômeno está ocorrendo pela ação antrópica de utilização em larga escala dos combustíveis fósseis. Nesse caso, é necessário uma correção das ações antrópicas, no sentido de preservar os recursos naturais e prevenir as emissões. A dimensão social trata das ações que garantam a capacidade das gerações futuras de terem preenchidas suas próprias necessidades, alcançando a equidade e coesão social, onde uma questão chave é a distribuição equitativa dos recursos, seguindo o princípio de que todos têm o direito ao mesmo acesso aos recursos naturais globais. A dimensão social trata do respeito e da tolerância às diferenças étnicas, sociais, religiosas, educacionais e culturais. Também pressupõe oportunidades iguais a todos. A dimensão econômica trata das ações voltadas à ampliação do valor econômico, desde a visão econômica ortodoxa, que pressupõe o individualismo, o crescimento, a concorrência e etc., até a visão econômica verde, que pressupõe a cooperação, a pequena escala, o associativismo e etc. Essa dimensão é a mais controversa, pois muitos acreditam ser impossível promover o equilíbrio econômico, mesmo implementando as ações de economia verde. Por outro lado, já existem iniciativas de sucesso no sentido da desmaterialização, por exemplo. Nesse sentido, uma maneira de promover e fomentar modelos econômicos promissores passa pelo design, no desenvolvimento de PSS, Sistema Produto-Serviço. Essas três dimensões, ambiental, social e econômica, deveriam ser equilibradas para que a humanidade pudesse alcançar o desenvolvimento sustentável, o que ainda não acontece. No entanto, existem maneiras que objetivam promover e fomentar modelos econômicos promissores, justamente tentando buscar esse equilíbrio. Uma dessas iniciativas chama-se Sistema Produto-Serviço, ou PSS, a sigla da expressão em inglês. E é no PSS que entra o design. Veja como. O PSS é um modelo de oferta que proporciona um mix integrado de produtos e serviços, que em conjunto são capazes de satisfazer uma demanda particular do consumidor, baseada em interações inovadoras entre os atores do sistema de produção de valores, onde o interesse econômico e competitivo dos fornecedores procura continuamente novas soluções ambientalmente benéficas. Um exemplo de PSS é a empresa Shaw Contract. Eles comercializam sistemas de revestimento para piso, mas não são apenas vendedores e fabricantes de carpetes e pisos vinílicos. Eles vendem o serviço de proteção do piso, com design de superfície adequado a cada uso. Também oferecem manutenção constante dos seus sistemas. Após o término do ciclo de vida do produto, eles recolhem e reciclam todo o material, promovendo a economia circular. O material dos carpetes tem 40% de material reciclado na composição, oriundo de garrafas PET pós-uso. Você percebeu que o PSS envolve design, mas não é apenas um produto. É um modelo de negócio totalmente inovador que contempla produto, serviço e comunicação de todo o sistema. Os PSS são classificados em três tipos. O PSS orientado ao produto, o PSS orientado ao uso e o PSS orientado ao resultado. Vamos conhecer cada um deles. O PSS orientado ao produto é quando uma organização ou aliança de organizações fornece serviços adicionais para garantir uma extensão de desempenho de um dado produto vendido para o cliente. Nesse caso, o usuário adquire um produto e detém sua propriedade, tendo acesso ao mesmo tempo a um conjunto de possibilidades de serviços que auxiliam na gestão do ciclo de vida. A cadeira Camaleão tem como público-alvo bares e restaurantes. A cadeira permite a composição de diversos modelos de encosto, assento e cores da estrutura, facilitando a customização para qualquer estabelecimento. Além disso, em caso de mudança de marca, é possível substituir apenas uma ou algumas peças da cadeira, renovando-a. O PSS orientado ao uso é quando uma organização ou um conjunto de organizações oferece acesso a produtos, ferramentas, oportunidades ou capacidades que habilita o cliente a obter o resultado que busca, satisfazendo eficientemente seus desejos e ou necessidades. Nesse caso, o usuário não detém a propriedade dos artefatos físicos ou digitais que compõem o sistema, mas opera esses artefatos. Um co-working é um ambiente destinado à realização de diversos tipos de trabalho, no qual o usuário não é proprietário do espaço e da infraestrutura oferecidos, porém usufrui de ambos. Os co-working podem oferecer estações de trabalho, salas de reuniões, serviços de secretaria e telefonista, limpeza e copa, dependendo da abrangência do contrato a ser firmado com o usuário. O PSS orientado ao resultado é quando uma organização ou aliança de organizações oferece um mix de serviços personalizados para fornecer uma solução integrada. O produtor mantém a propriedade dos produtos e é pago pelo cliente apenas para fornecer os resultados acordados. Nesse caso, o cliente não só não adquire o produto, mas sequer realiza quaisquer operações para alcançar a satisfação requerida, podendo inclusive não ter contato direto com os produtos necessários. A ELIS Gestão de Têxteis projeta, desenvolve e fornece soluções personalizadas para enxovais lisos, uniformes, produtos de higiene e bem-estar, bem como serviços de sala limpa, controle de pragas e gestão de resíduos médicos. Seus clientes são hotéis, hospitais, bares e restaurantes, entre outros que demandam enxovais limpos diariamente. A ELIS recolhe, higieniza e entrega as peças da forma e no local indicado pelo cliente. É fácil desenvolver um PSS? Claro que não. Além de complexo, acaba sendo mais arriscado do que o desenvolvimento de um produto apenas. Mas existem mais barreiras à disseminação de PSS. Uma delas é a falta de conhecimento de ferramentas e métodos de design de serviços, pois a ênfase das instituições de ensino e, consequentemente, dos profissionais formados, é em produtos ou em comunicação, não em serviços. Além disso, os próprios sistemas de gestão de serviços são deficientes. Uma outra questão que dificulta a disseminação de PSS é que são poucos empreendedores que estão capacitados em desenvolvimento e fornecimento de serviços. Além disso, numa empresa que já fornece produtos e ela queira se transformar num PSS, há o risco de conflitos com procedimentos internos existentes na empresa. Além de ser mais fácil fazer uma cópia e replicação de um serviço por concorrentes, o que também desestimula o empreendedor. No PSS ocorre a ampliação da interdependência entre empresas parceiras, o que constitui uma barreira para empresas que tiveram experiências negativas com esse tipo de parceria. Finalmente, uma forte barreira à disseminação de PSS é a necessidade de mudança cultural de clientes, clientes e usuários, que muitas vezes vão deixar de ser proprietários dos produtos. Bom, mas o design pode ajudar a derrubar essas barreiras. Veja como. O design de sistemas de produtos e serviços conjuntos são capazes de suprir uma demanda específica do consumidor, com base em interações inovadoras para os atores, onde os interesses econômicos e competitivos dos fornecedores buscam continuamente novas soluções que beneficiam tanto os aspectos ambientais como aqueles relativos a uma ética social. O design de PSS pode ocorrer por meio de três abordagens. A abordagem do sistema de satisfação trata do design da satisfação de uma demanda específica e todos os seus produtos e serviços relacionados, ou seja, o designer foca seu olhar para a satisfação da demanda. A abordagem da configuração dos atores trata do design das interações entre os atores em um determinado sistema de satisfação, ou seja, o designer foca seu olhar nas interações entre as empresas ou conjunto de empresas e o consumidor. A abordagem da sustentabilidade do sistema trata do design das interações entre os atores que continuamente buscam novas soluções com benefícios ecoeficientes e socialmente justos, de base local e coesa. Ou seja, é a visão mais completa, na qual o designer tem visão sistêmica do PSS, desenvolvendo todos os seus aspectos. Bom pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos o que é desenvolvimento sustentável e conhecemos as dimensões da sustentabilidade. Aprendemos que existem maneiras para promover e fomentar modelos econômicos promissores que tentam buscar um equilíbrio entre as dimensões da sustentabilidade. Uma dessas iniciativas é o Sistema Produto-Serviço, ou PSS, que foi definido e classificado em três tipos. PSS orientado ao produto, orientado ao uso e orientado ao resultado. Finalmente, entendemos qual o papel do design no projeto de PSS. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!